Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa audiência pública para avaliação das metas fiscais referentes ao segundo quadrimestre do ano de 2021, realizada pela Comissão Permanente de Orçamento e Finanças da Câmara de Vereadores. Declaro aberta, então, a sessão de audiência pública convocada em 9 de setembro do ano de 2021. Em nome do presidente dessa Casa Legislativa, vereador João Ricardo Batista Vargas, estendo os meus cumprimentos aos demais vereadores, aqui presentes, então, vereador Maneco, vereador Pablo, e as autoridades aqui constituídas. Cumprimento a secretária Michele, secretária Michele Antonello, secretária de Município de Finanças, e em seu nome estendo os meus cumprimentos ao senhor prefeito municipal, Jorge Gladstone Pozzobon. Registro a presença das seguintes autoridades, Silvia Von Tobel, presidente do Observatório Social de Santa Maria, muito obrigada, Silvia, pela presença, e também do Marcos Vinícius, da CRI, da Cooperativa de Inservíveis e Recicláveis, muito obrigada pela presença. Cumprimento a todos, os trabalhadores da Câmara, os nossos assessores que estão nos auxiliando hoje, muito obrigada pela presteza de sempre estarem acompanhando e tornando possíveis os trabalhos da comissão. E cumprimento em caráter especial os santamarienses que nos acompanham aqui pelo plenário da TV Câmara. Eu informo também que Santa Maria está enfrentando um problema da internet, nós na Câmara estamos sem internet, e por esse motivo não, esta audiência pública está sendo transmitida apenas pela TV Câmara, será postada em momento posterior no nosso Facebook e no YouTube, mas hoje não estamos transmitindo ao vivo nas redes sociais. A participação cidadã nessas audiências é fundamental para que possamos executar na plenitude o controle das metas relacionadas ao orçamento público gerido pela Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores e Autarquias Municipais. Afinal, estamos falando da entrega de bens e serviços públicos financiados principalmente por tributos, impostos, taxas e contribuições. Para iniciarmos os trabalhos, convidamos para participar da mesa, então, o nosso assessor técnico, Ricardo Zago, a senhora Grace Piveta, contadora da Prefeitura, por gentileza, a senhora Marilda Manfio, superintendente de gestão orçamentária e financeira, e a secretária Michelle Antonello, por gentileza, para comporem a mesa de trabalhos. Os vereadores não quiserem... Os trabalhos da presente audiência pública serão organizados obedecendo a resolução legislativa nº 21, de 12 de dezembro de 2001, sendo programados da seguinte forma. Leitura do edital da audiência pública e formas de participação, apresentação dos trabalhos, disponibilização do espaço para apresentação das informações pelos representantes do Poder Executivo, abertura de espaço para os inscritos realizarem seus questionamentos, abertura de espaço para a Comissão Permanente de Orçamento e Finanças realizar seus questionamentos. Após o encerramento dos trabalhos, será produzida a ata e o relatório da audiência pública. Passamos, então, agora à leitura do edital, publicado no Jornal de Ar de Santa Maria, nas redes sociais, do Poder Legislativo Municipal, no mural oficial e enviado às entidades representativas. Audiência pública. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria convida a todos os interessados para participarem. No dia 29 de setembro de 2021, às 17 horas, no plenário da Câmara Municipal, Rua Coronel Valença, da audiência pública, com a finalidade de demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais referentes ao segundo quadrimestre do ano de 2021. Devido às providências sanitárias recomendadas pelas autoridades de saúde, comunicamos que a participação no plenário da Câmara observará o necessário distanciamento social. Dessa forma, os interessados também podem acompanhar a audiência pública pelos meios digitais, sendo o ato transmitido ao vivo pela TV Câmara, no canal aberto e nas redes sociais. Os questionamentos, sugestões e demais informações relativas à audiência pública poderão ser sanados diretamente com a Comissão Permanente de Orçamento e Finanças ou através do e-mail comissãofinanças.câmara-sm.rs.gov.br. Santa Maria, 9 de setembro de 2021, João Ricardo Batista Vargas, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria. Bom, então, algumas palavras, como sempre, né, por parte dessa presidente no início das audiências públicas. Boa tarde, Santa Maria. Uma saudação especial aos santamarienses que nos acompanham aqui no plenário pela TV Câmara e hoje, infelizmente, não podem nos acompanhar pelas redes sociais. Agradecemos a responsabilidade de representá-los nos trabalhos a seguir com a devida responsabilidade em realizar o controle externo dos gastos públicos municipais, que cumprimento a todos e iniciamos nossa audiência pública para avaliar as metas fiscais referentes ao segundo quadrimestre do ano de 2021. Os agentes do Estado, como são prefeitos, secretários municipais, vereadores e demais funcionários da administração pública, são servidores da sociedade, servindo ao interesse público. As suas obrigações são mais amplas do que apenas servir ao interesse estatal. Nesta seara, a transparência configura um valor de extrema relevância. Ela viabiliza um entendimento pela sociedade de como está sendo efetivado o funcionamento da máquina pública. Em termos de seus custos, eficiência de sua consecução, de suas finalidades, eficácia e de atendimento dos propósitos das políticas públicas e efetividade. Saber como são gastos os escassos recursos públicos municipais e como são entregues os serviços públicos, especialmente a oferta de saúde e educação a uma informação muito relevante ao planejamento das atividades da Prefeitura, desta Casa Legislativa e demais entidades públicas municipais. Além disso, a transparência também é uma prestação de contas fundamental ao interesse dos santamarienses. As audiências públicas realizadas pela Comissão Permanente e pelas comissões temporárias da Câmara ocorrem em simetria com previsto no inciso 2º do parágrafo 2º do artigo 58 da Constituição Federal. Assim, as audiências públicas serão realizadas pela Comissão Pertinente para assuntos relevantes que causam impacto na comunidade, sendo um desses assuntos a análise das metas fiscais do município. A realização das audiências públicas para avaliação das metas fiscais do município decorre da Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente dos artigos 9 e 48, sendo realizada pela Comissão Permanente de Orçamento e Finanças da Câmara de Vereadores Santa Maria, conforme o regimento interno. Conforme a Lei Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 9, e a Resolução Legislativa nº 21 de 2000, o Poder Legislativo deverá realizar audiência pública que verificará se o Poder Executivo cumpriu ou não as metas fiscais, resultado primário e nominal estipulado na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Portanto, quem organiza a audiência é o Poder Legislativo através da Comissão Permanente de Orçamento e Finanças. Entretanto, a explanação dos resultados fica a cargo do Poder Executivo. Na presente audiência, será possível monitorar e avaliar como está o andamento da execução da receita da despesa e os reflexos do endividamento do município de Santa Maria, sendo que o momento para a tomada de alguma ação gerencial objetivando, se o caso for, a recondução do ente ao equilíbrio das contas é nas audiências de maio e setembro. A audiência realizada em fevereiro avalia se o ente cumpriu as metas fiscais estabelecidas na LDO. Mas o que são metas fiscais? A meta fiscal é um objetivo elaborado pelo governo que define as expectativas de receita menos despesas, considerando em geral o período de um ano. Dessa forma, se a meta é de superávit primário, o governo espera uma arrecadação superior às despesas. De outro modo, quando a meta é de déficit primário, isso quer dizer que se espera uma despesa maior do que as receitas. Nesse sentido, as metas fiscais servem de guia ao governo para garantir as condições necessárias ao controle da dívida pública. Assim sendo, mantém a dívida pública em níveis aceitáveis. Além disso, garantem as condições necessárias para que a economia cresça de forma sustentada, direcionando esforços para preservar o equilíbrio fiscal das contas públicas. Segundo o Manual de Demonstrativos Fiscais, 11ª edição 2020. Resultado primário. Resultado obtido, a partir do cotejo entre receitas e despesas orçamentárias, de um dado período que impactam efetivamente a dívida estatal. O resultado primário pode ser entendido, então, como o esforço fiscal direcionado à diminuição do estoque da dívida pública. Resultado nominal. É o conjunto das operações fiscais realizadas pela administração pública, acrescentando ao resultado primário a conta de juros. Representa a variação do estoque da dívida. Reforçamos o convite à sociedade santamariense para que participe dessa audiência pública. Reiteramos que neste evento será possível monitorar e avaliar como está o andamento da execução da receita e da despesa, e os reflexos do endividamento do município de Santa Maria, especialmente no segundo quadrimestre de 2021, com os reflexos mundiais da pandemia da Covid-19. Saúdo, então, cumprimento o vereador Givago, que se faz presente, e o vereador Werner. Vereador Werner, o senhor gostaria de fazer parte da mesa? Não? Nem vou dizer que os meus colegas da comissão me abandonaram na mesa de trabalhos hoje. Enfim, vamos lá. Convidamos para a apresentação, então, das informações, né? E as respostas, os questionamentos, as representantes da prefeitura. Secretária, ou Marilda, ou Grace. Grace, quer fazer uso da tribuna? Ou aqui, como à vontade? Sim. Como inicialmente a vereadora já expôs, a gente vai demonstrar os resultados nominal e primário que a gente trouxe desse segundo quadrimestre em atendimento à legislação definida pela Secretaria do Tesouro Nacional através do Manual de Demonstrativo Fiscal. É uma apresentação que tem um... Pode ir passando. A parte teórica já foi apresentada. Eu queria já passar para o resultado, então. Aquele material que foi enviado por e-mail, Ricardo. Esse aqui. A gente... A gente... Tá, pode deixar esse. Então. Aqui a gente fez um material mais didático em atendimento às solicitações para fim de demonstrar os números, né? Mas a gente também tem na página já publicado um modelo que atende à legislação. Então, a gente traz uma execução orçamentária desse segundo quadrimestre agora, em que apresenta receitas primárias no montante de R$ 499.402.186,39. Em relação às despesas primárias, considerando as despesas pagas até esse segundo quadrimestre, a gente atingiu um montante de R$ 419.673.647,09. Então, obtivemos um resultado primário de R$ 79.728.539,30 até o segundo quadrimestre. A meta, então, estava... A meta prevista para o exercício de 2021, inicialmente, prevê despesas superiores às receitas em R$ 3.488.518,50. A gente, até a esse quadrimestre, a gente somente demonstra e avalia, porque o resultado final será apresentado na audiência do terceiro quadrimestre, que vai ser em fevereiro de 2022. Pode passar adiante? Então, o resultado nominal... Aqui. O resultado nominal, então, compara a dívida de um período com o outro. Tem uma meta fixada para 2021 de um resultado de R$ 18.998.099,49 de redução no endividamento. A gente tem até o segundo quadrimestre uma dívida de R$ 141.860.610,13. Temos deduções que compõem o grupo das disponibilidades e demais haveres, que totalizam R$ 251.568.332,98. Então, até esse segundo quadrimestre, a gente chega num resultado que é favorável, porque as nossas disponibilidades são superiores ao nosso endividamento em R$ 109.707.722,85. Então, em relação aos números que a gente tem para apresentar, são esses o resultado primário e nominal em atendimento à legislação, que está publicado também no mural da Prefeitura, no portal na internet, disponibilizado também. E, caso seja preciso, a gente presta os esclarecimentos que entenderem. Obrigada. Muito obrigada, então, pela apresentação. Nesse momento, eu passo a palavra, então, aos inscritos para fazer algum questionamento. Não sei dos nossos convidados, não sei se temos alguns inscritos. Marcos, Vinícius, Sílvia, sim? Então, por gentileza. Pode ir. Silvia, cinco minutos para questionamento, depois, qualquer coisa, reinscrição, tá? Pode ser? Ou queres mais ter? Eu acho que não tem mais nenhum inscrito, né? Dez minutos, pode ser? Não, dez, eu acho que sobra. Tá. Então, vamos lá. Considerando que não temos mais inscritos. Não sou de muito papo, assim, tanto, tanto. É, depois dos vereadores. Boa tarde, agradeço a oportunidade de estar aqui novamente. Agradeço a oportunidade dos vereadores, dessa audiência pública. e agradeço a Roberta e, cumprimentando a Roberta, cumprimento a todos os demais vereadores. Cumprimento também o Poder Executivo aqui presente. Tudo bem? Prazer em revê-las. Primeiro momento que eu gostaria de agradecer a apresentação que vocês fizeram. Realmente melhorou bastante. Tá? Obrigada. Obrigada mesmo. Santa Maria agradece muito. Porque não é pra mim, né, gente? Por mais que eu aprenda muito cada vez que vocês apresentem o material de vocês. Eu fiz um levantamento com relação, e é de curiosa, mais do que técnica, por favor. Então, não me interpretem mal. E são dúvidas. E eu considero que numa audiência pública como essa, é o momento de a gente tirar as dúvidas que o cidadão tem. Eu, como cidadão, então, estou aqui agora. Eu fiz um levantamento do que foi proposto na lei, no projeto de lei da lei da LDO 2021, que foi aprovada pela essa casa, que está disponível no site da Prefeitura. E os valores que nós temos lá, das receitas, das despesas e tudo que está lá, né? As entradas, as saídas e tudo, eles estão alterados, pode-se dizer assim dessa palavra, ou estão atualizadas, porque foi feito, de acordo com o que foi apresentado nesse relatório de vocês, uma atualização, uma previsão de atualização, tanto de receitas, quanto de despesas. Aí a primeira pergunta que eu teria, não sei a resposta, se eu soubesse, não estava perguntando. Pode-se fazer uma alteração tão significativa com relação a receitas e despesas? Então, eu gostaria de saber que nós temos, no caso das receitas correntes, uma redução da expectativa de receita corrente em torno de 83 milhões. Então, a gente fica guai. Aí a gente começa a olhar, né? O que que mudou? Deixa eu aumentar, que senão a cegueta não enxerga. A gente tem assim, IPTU, a gente tem uma previsão de redução de 14 milhões. E SS, a gente tem uma previsão de aumento de 56 milhões, porque existia na LDO uma previsão orçamentária de 25 milhões. No ITBI, tinha uma previsão orçamentária de 89, lá na LDO. E tem agora uma previsão atualizada de 21 milhões, tendo uma redução de 68 milhões. Então, eu vou dar esse pequeno exemplo, porque seria tudo. e aí eu fiquei na dúvida como cidadã que se essas variações elas são normais, é assim mesmo. Então, é importante a gente saber. Então, a gente percebe que em algumas contas, em alguns impostos e contribuições, houve uma queda significativa até o momento, inclusive com a previsão que o executivo está tendo para o futuro até dezembro. Então, aí eu fiquei nessa dicotomia. O que é e o que não é. E depois a gente tem já o realizado que a gente percebe que é apresentado por as meninas. As transferências correntes também a gente tem uma redução do que foi previsto e do que foi atualizado com uma redução de 52 milhões também. Então, nós percebemos que o que se tinha como previsto na LDO está bem diferente. E aí, então, tem as partes cotas do fundo de participação do município, ICM, IPVI, e assim, todos eles, vocês percebem uma redução bastante significativa do que foi feito na LDO com o que está sendo previsto para esse ano de acordo com o relatório de metas fiscais. e apareceu voltando um pouquinho uma coisa nova para mim dentro do material que é o imposto de renda retido na fonte que não existia uma previsão orçamentária até o ano passado e que a partir deste ano a gente percebe inclusive na LDO de 2022 que já está ali. Eu queria entender onde é que esse valor estava antes, a origem dele, pressupõe que seja de folha de pagamento uma grande parte e é um valor bastante significativo sendo de 45 milhões de reais que entram ali como uma receita corrente. Então, queria saber o que era esse valor bastante porque através deste valor ele dá uma atualizada no final da conta em função dessa perspectiva de receita que não tinha previsão em 2021 na LDO deve ter ocorrido alguma mudança legal que agora surgiu. Com as receitas de capital então assim só para fechar receitas primárias correntes aquela linhazinha entre o que foi projetado e o que foi atualizado e vai existir ainda uma redução de 25 milhões dessas receitas correntes. com relação a receita de capital existia uma previsão orçamentária de 7 milhões e 111 mil e assim vai que passou para uma previsão atualizada agora de 74 milhões acrescendo assim 67 milhões de receita para o município. Eu gostaria de saber de onde é que é essa transferência de capital se possível que é em torno de 40 milhões e também tem essa questão dessa alienação de bens que todas as audiências se falam de alienação de bens em torno de 14 milhões mas que possuem um impacto significativo dentro das metas porque é uma expectativa de receita que pode ou não pode acontecer e da última reunião não sabiam nem de onde então pode ser que já tenham descoberto mas com isso existe um aumento uma expectativa de receita primária estou falando bonitinho hoje fiz a aulinha aí então as receitas primárias de capital que tinha uma previsão de 1 milhão e 400 passaram a 55 milhões porque este imóvel essa alienação de 14 milhões não existia uma previsão na LDO também que passou a aparecer agora neste ano então existe aí um acréscimo de receita primária de capital em torno de 53 milhões de expectativa sendo que já foi realizado 5 milhões e 400 e 4 mil até o momento com relação às despesas primárias a história se repete também existia uma previsão e agora existe uma dotação atualizada e que também existe diferenças bem significativas que eu não vou nem reclamar despesa menos mas eu quero entender o jogo que tinha uma previsão de gastos de 772 milhões de despesas correntes e agora tem 700 milhões tendo uma diferença de 72 milhões e aí vem despesas de pessoal outras despesas correntes que também eu gostaria de saber o que são essas outras despesas correntes porque elas são bastante significativas chegando no valor atualizado em 285 milhões dando um acréscimo de 81 milhões aí partimos para despesas de capital como é que está meu tempo pelo amor de Deus despesas de capital tinha uma previsão na LDO de despesas de capital de 60 milhões que passou para a previsão atualizada para 174 milhões uma variação de 114 milhões já foi realizado 80 milhões isso aí eu queria também saber se são os empréstimos são financiamentos o que que é estudo porque nós temos aqui a amortização de dívidas 29 e nós temos investimentos a previsão de 144 milhões eu gostaria de entender esse 144 sendo que ele não existia passou a existir e a despesa pelo menos ali né então a gente tinha uma previsão de despesa primária total de 811 que se transformou em 844 dando um acréscimo de 33 milhões então o que parecia bom lá não é tão bom no fim porque nós vamos ter mais despesas e se a gente olhar o que que tem uma previsão de despesa com a previsão de receita nós vamos ter um problema porque a previsão de receita está menor do que a previsão primária de despesa certo indo temos os juros de ativos juros de pagos com relação a dívida nós temos uma dívida consolidada prevista no LDO 2021 de 108 milhões isso foi atualizada para 133 milhões com uma variação então de 25 milhões acredito que sejam as obras creio eu né tem bastante obra tem mais coisa e aí nós temos as deduções e nós temos essa disponibilidade de caixa que hoje tem uma previsão de 130 milhões que seria um dinheiro que está disponível em um banco lá depositado bonitinho lindinho né e que através dessa disponibilidade o índice de endividamento fica mais baixo mas tudo bem tudo certo mais um minutão por favor um minuto para terminar aí vai indo e tem essa questão do resultado primário e tudo mais como é um quadrimestre a gente não tem condições de chegar e dizer se está ainda bom ou está ruim porque mesmo com as despesas a gente está fazendo a comparação da receita total recebida primária com as despesas pagas não com as dotações então fica difícil de chegar aqui e dizer se está bom ou está ruim porque tem que chegar no final do ano mas aí eu me pergunto assim a gente tem no final do texto umas informações que os recursos arraicadados no exercício anterior que são da previdência são em torno de 110 milhões e que seriam superávit de créditos de créditos adicionais esses 110 milhões estão compondo o caixa para a redução é a disponibilidade de caixa que está aqui também mas esse dinheiro é do IPASP ou esse dinheiro é do município então de boas gurias de boas eu só fiz o meu estudinho de casa posso ter falado um monte de bobagem porque a minha área não é a pública mas como eu tinha uma parte lá que dizia que era a comparação das metas da LDO com o que estava sendo executado então eu fui ver o que estava escrito com o que está sendo feito tá muito obrigada secretária Grace Merilda é com vocês tá boa tarde a todos eu vou sim boa tarde a todos eu vou começar colocando algumas das questionamentos delas depois a secretária vai colocar uma das primeiras observações que a gente coloca é que os dados de execução foi comparados com a LDO né então o que que acontece ó da LDO pra Lua teve uma modificação muito grande de valores porque a LDO geralmente você faz lá em maio e aí são são valores que você coloca indicativos né em outubro quando que a gente faz a Lua do ano seguinte que os valores são mais reais então essas comparações essas distorções bem grandes que tu colocou é em função que tu comparou com a LDO então todas elas tem que ser comparadas com a Lua e aí as distorções não são tantas assim né a questão do imposto de renda tá ele faz ele faz anos que ele compõe a receita corrente líquida os outros anos também tem tá ele é o que se 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 desconta dos servidores e como tem a legislação federal ele fica uma antecipação de receita pro município e ele compõe a receita corrente líquida a receita corrente do município né ela faz parte daquele grupo ali pode ter sido que outros anos ela não esteja destacada separada mas ela sempre compôs a receita corrente né a o um do um esse quadro quando a gente publica do resultado nominal e primário a coluna que traz é é previsão atualizada tanto da receita quanto da despesa o que não traz nele é o orçado que seria o orçamento aprovado propriamente dito então isso o que que acontece traz com que enxergue sim algumas distorções uma das uma da questão que aumenta bastante a despesa principalmente é o superávit do exercício anterior que o que que acontece todo o superávit financeiro apurado em 31 de dezembro ele pode ser suplementado no orçamento nas dotações específicas e aí aumenta a parte da despesa né então assim uma das outra coisa assim principalmente na despesa de capital que foi uma previsão bem menor que tu colocou ali que tinha na LDO o que que acontece quando a gente faz a previsão da LDO a gente não coloca praticamente nada de contratos e empréstimos e transferências de capitais porque é muito cedo é lá em maio de cada ano né quando se passa para fazer a LDO é que se coloca isso né então essas são as são as distorções que tem entre previsão atualizada e o comparativo que tu fez no sentido de que tu pegou os valores da LDO e não da LDO né então teria que fazer uma análise toda ela de novo para poder ver essa o que realmente acrescentou na parte ali da dívida né então assim que nós tinha uma dívida projetada de cento e é só o quadrinho que aí fica mais fácil de visualizar que era nós tinha uma lá no resultado nominal se tu puder colocar o quadrinho do resultado nominal ali ó do a nossa dívida de até o o segundo quadrimestre de cento e quarenta e um milhões tá e que no ano passado era cento e trinta e três o que que acrescentou aqui né são dois empréstimos o finis e o penafem tá e os precatórios que em função de uma alteração de legislação a prolongou o prazo de pagamento dos precatórios e então em função disso a dívida de precatórios do poder executivo ela sobe então são as três as três principais que sobe de cento e trinta e três em trinta e um de dezembro que não que na verdade não tem esse número ali mas tá no quadro que tá publicado na página né em pra cento e quarenta e um que são o o o acréscimo então é finis a precatórios e o penafem são os três que compõem essa diferença que acrescentou né então assim a a questão aqui do do coisa do fala é só pra colocar a preocupação ali Silvia da questão da da despesa ter acrescido tanto e a receita não ser na mesma proporção o que que acontece além a receita cresce mediante uma nova arrecadação que é um excesso de arrecadação que não estava previsto então ela quando há um novo contrato celebrado que não estava previsto a gente faz uma reestimativa da arrecadação claro que no mesmo tempo na despesa e além então do acréscimo da despesa ser tão superior é que a gente tinha o superávit que se tu colocar uma uma reguinha ali a gente vai ver que aquela linha de 110 milhões é o superávit do município que foi o superávit financeiro utilizado para abertura de créditos adicionais então é isso que dá o respaldo financeiro para essas despesas terem sido tão alteradas a reserva do RPPS é aquele número de baixo que dá 5 milhões e 629 que também poderia servir nesse caso para o RPPS eu não sei assim outra situação em termos de dados da LDO para a LOA é que quando a gente faz as metas inicialmente na LDO a LDO prevê uma atualização na lei orçamentária anual então a lei de diretrizes orçamentária prevê uma atualização da meta lá no momento da elaboração da lei orçamentária anual então se tu pegar o que estava previsto na lei de diretrizes foi totalmente alterado em função da lei orçamentária anual eu não sei se era essa bem a tua dúvida mas eu entendi como tu tivesse de dúvida essa situação assim não sei se a gente conseguiu esclarecer tínhamos um probleminha técnico passando por aqui mas já a vereadora Roberta já resolveu ainda que não ouviu nenhum grito rapidamente a busca que nós fizemos até para trazer um pouco mais fácil entendimento acho que a gente passou muito rápido de repente ali né Grace no slide era bem a questão de fazer a comparação para ter um pouquinho de melhor de entendimento que as metas fixadas para 2021 tiveram uma progressão muito boa aliás estamos tendo uma progressão muito boa já no ano em execução como a dona Marilda falou quando nós realizamos a estimativa era outra expectativa era outro cenário principalmente levando em consideração a pandemia nós não acreditávamos que este ano teríamos uma recuperação boa nas finanças do município e no cenário econômico como um todo e eu vou aproveitar o que a senhora ainda falou do ITBI ali dos 21 milhões pelo contrário na verdade a nossa expectativa de arrecadação do ITBI até agosto lançado lá na expectativa era de 13 milhões e 613 hoje nós já arrecadamos 21 milhões praticamente o dobro da expectativa que era na verdade é o inverso a gente arrecadou os 21 na expectativa dos 13 então é positivo estamos na verdade com todos os números positivos se a senhora olhar ali também a projeção da dívida que nós tínhamos era 108 foi para 141 realmente aumentou o PNAFM com o Finisa com os precatórios porém a nossa disponibilidade de pagamento dessa dívida também dobrou praticamente então hoje ai não não foi nada aqui não é que hoje se a senhora parar para olhar ali em comparação de 20 para 21 nós diminuímos em 83 milhões a capacidade de endividamento na verdade essa conta tem que ser olhada ao contrário nós temos uma capacidade três vezes maior então se a gente for finalizar nós atendemos a legislação de uma forma muito positiva o cenário econômico apresenta isso a questão também das próprias receitas não só a própria como o ITBI que é uma surpresa para nós assim como o ISS também cresceu o IPTU se manteve numa variação tranquila de arrecadação lá em função da primeira cota única como a gente falou aqui eu não estava aqui mas as gurias apresentaram aqui na primeira apresentação das metas que ela foi muito boa que na cota única do IPTU a gente já arrecadou boa parte do valor estimado e o ISS também teve seu crescimento mas claro que nós temos que fazer jus que as transferências voluntárias da União elas estão muito em dia e são aquilo que estão mantendo as contas e com certeza atendendo que as nossas despesas elas estão totalmente supridas pelas nossas receitas até agora e a expectativa se tudo der certo e vai dar certo é que nós fechamos o ano com tranquilidade também vereadora então provavelmente em fevereiro vamos estar aqui comemorando uma boa finalização do ano Silvia ok gostaria de se reinscrever gostaria de se reinscrever pode enquanto a Silvia se dirige eu vou passar a palavra pode vir eu vou passar a palavra para a nossa assessoria técnica para o Ricardo Zago fica à vontade vereador boa tarde a todos chamou a atenção que a expectativa da arrecadação do ITBI fosse de 13 milhões e foi para 21 milhões e o que que houve o executivo municipal na expectativa da pandemia achou que as pessoas não transariam os imóveis está todo mundo lascado na pior me parece que o que deve ter acontecido é que muitos venderam e poucos compraram porque o Brasil se tornou o segundo país do mundo em concentração de renda nesses últimos anos então eu acho que esse dado é mais um dado da catástrofe era só essa observação obrigada vereador Ricardo por gentileza a minha pergunta é curta e objetiva só fazer uma pequena introdução assim como a receita que foi citada as metas fiscais que foram projetadas lá na LDO de 2021 assim como as receitas elas podem ser atualizadas na LOA e nós temos um dispositivo na lei de diretriz orçamentária citando essa atualização a pergunta é da projeção que foi feita tanto para as metas fiscais tanto para resultado primário como para resultado nominal nós já estamos agora praticamente fechando o terceiro trimestre do ano qual a projeção do executivo e se em relação ao atingimento dessas metas e principalmente será necessário algum ajuste alguma correção de rumo até porque foi projetado ano passado com pandemia e tem um cenário econômico aí também analisado essa é a pergunta o que a gente está vendo é que quando a gente fez as metas em cima das previsões orçamentárias do ano passado o município no momento que a gente fez nossa secretaria de finanças a gente foi muito cauteloso em fazer a previsão de receita e despesa então assim até porque era em outubro do ano passado era uma incerteza muito grande em função da pandemia o que a gente viu esse ano nesses dois quadrimestres foi um grande crescimento da receita em relação ao que a gente tinha estimado então assim tanto as nossas próprias foi o ITBI grande surpresa sim e as transferências foram cresceram muitos nos dois quadrimestres nós temos uma previsão só de quatro maiores que é o ICM o Fundeb o FPM o IPVA nós tivemos em comparação ao estimado 50 milhões a mais então assim isso isso é uma surpresa teve várias questões nisso nós temos um problema que ainda a gente o município está tratando e é uma questão delicada que vai ser tratada até nos próximos dias que é o percentual da educação os 25% de aplicar esses 25% de toda essa receita num ano que a gente está sem as escolas abertas a recém-iniciando numa redução de custo da educação então assim tem vários estudos tem várias questões nisso tem alterações em legislações mas o que acontece nesse segundo quadrimestre a maior parte do dinheiro da educação está em conta então assim só para ter uma noção nós temos em torno de 70 milhões da educação em conta que para aplicar os 25% nós temos que gastar até o final do ano então assim é a nova lei do Fundeb a nova lei do Fundeb trouxe uma receita alta para o município de Santa Maria que nós tipo assim num ano de pandemia de que sai de um ano de pandemia e entra num ano de pandemia e as aulas não estão retornando é uma situação que o município vai tratar está tratando então assim a gente espera que chegue no final do ano num valor mais aproximado a meta mas em função de toda essa receita e assim o que a gente está vendo é que existe pela previsão no site da Cefaz um crescimento grande também de transferência até dezembro então assim a meta em relação tanto a primária quanto a nominal ela vai ser muito acima do projetado na Lua então assim vai ser atingido é uma situação atípica de outros anos dois anos atrás a gente estava aqui apresentando eu e a Grace situações bem diferentes então assim isso então assim a gente já a Lua que vai ser enviada a essa casa agora em outubro ela já vai ter uma projeção de receita completamente diferente então assim é uma situação que a gente está trabalhando então assim a gente espera vai ser vai atingir completamente a meta então assim sem dúvida por mais que tenha esse acréscimo e nós vamos ainda ter o desafio pela frente o município nesse últimos três meses três meses é essa aplicação na educação né só para aproveitar para complementar o que a dona Manfio estava falando vou falar Marilda é uma dona Manfio são duas questões bem importantes a questão da educação existe uma PEC tramitando no Senado que já está aprovada no Senado ela inicialmente era para redução para não era redução para que vamos falar em anistia né dos 25% de educação dos estados municípios porém até foi o secretário nacional das secretarias de fazenda das capitais que é o secretário de Porto Alegre ele estava reunido até com o senador Heinz mesmo e apresentou e o Senado já aprovou inclusive uma emenda para 2021 também haver essa essa entre aspas uma anistia mas essa prorrogação porque porque é um efeito cascata não deveria não teria como ser só em 2020 então é uma situação nacional então grande parte desse realmente desse nosso recurso é em função da educação e não se deixou de investir as merendas foram compradas o transporte foi feito alguns contratos todos foram honrados porém que a escola não está funcionando a economia de energia só o ano passado que a gente estava fazendo o cálculo foram em torno de 3 milhões de reais em energia das unidades educacionais então tudo isso soma falando um pouquinho da nossa receita é importante também salientar que o trabalho feito vamos falar não do desespero mas no nervosismo que a pandemia nos trouxe no ano passado nós começamos a trabalhar nossas receitas sim e fomos atrás porque nós não sabíamos o que ia acontecer Santa Maria entre as 5 maiores cidades Santa Maria Porto Alegre Canoas Pelotas teve maior índice no crescimento do ICMS nosso índice ficou em 2.52 foi maior crescimento ou seja nós estamos fazendo trabalho de casa na receita também além de diminuir a nossa despesa então como a Manfu diz é uma situação atípica porém nós estamos trabalhando nas duas frentes na redução da despesa e no aumento da receita sempre na incerteza do que a pandemia poderia nos trazer nos causar estamos colhendo os bons frutos hoje porque somos prudentes e também porque não sabemos o que pode acontecer nós ainda estamos usando máscara nós ainda estamos com variantes então a gente ainda tem muita precaução no trabalho da elaboração da legislação principalmente das leis orçamentárias mas acredito que como a Manfu falou nós vamos fechar cumprindo as nossas metas e pro ano que vem essa situação comece a se normalizar Obrigada secretária Silvia pode falar do microfone da parte então se tu quiseres falar daí aqui pode vir pode se aproximar o que vai ter Obrigada. Eu só queria mais um esclarecimento que foram dez minutos de enxurrada de informação da minha parte. Então, considero que... Ou eu não prestei atenção bem na resposta. Com relação a investimentos, existia uma previsão diferente. E hoje a gente está com 144 milhões. Eu queria saber o que é este acréscimo de investimentos que vamos ter. E também com a questão das transferências de capital. Eu gostaria de entender o que vem a ser. É só isso da minha parte. Muito obrigada. O 144 foi o que a dona Manfio falou ali antes, que é a inclusão do PNAFM, do FINIS e dos precatórios. Que fez essa... Isso, tá? Esse é o valor dos investimentos, né? Então, assim, tem... Na verdade, assim, a empenhada são 80 e poucos milhões, né? Então, assim, ali o investimento... A dotação atualizada, que é o 144, né? Então, assim, aqui tem todos os contratos, né? E convênios que a gente assina com o governo federal, tá? Então, todas as pavimentações de ruas, todas as transferências que vêm, que veio para as creches, para os postos de saúde, que são três postos de saúde que estão sendo construídos, o PAC. Então, assim, são muitos contratos ali, sabe? Então, assim, equipamentos de... Rural, que foi comprado também. Isso. Então, assim, são inúmeros contratos que entram ali. Então, a maioria deles, feito via os ministérios, né? E o que vem, por exemplo, de emendas federais também, que vem... Que são de deputados e coisas para a compra, todas elas de material permanente, ou de obra, ou coisa assim, eles entram todos aqui. Então, a abertura, ela é muito grande. O que pode ser feito, enxergado aberto, é na página da prefeitura, se tu chegar e puxar o balancete de receita, eles têm ele todo discriminado aberto lá. Isso, com todos os contratos, com todos os contratos, os números de contratos, e qual é as ruas, qual é todas essas que aparecem, sabe? E a transferência de capital para a União? É a origem para essa despesa. São as transferências de capital da União. São as transferências de capital decorrente dos contratos celebrados com a União. Não sei se pode, mas voltei. Então, os 40 milhões, eles entram como receita... E dão suporte para as despesas. E aí ele fica lá como uma receita primária, e depois ele entra como uma despesa primária. Isso. Ok. Obrigada. E o que acontece? As despesas que são superiores, elas têm parte financiada pelo superávit do exercício anterior. Por isso que eu tenho receita de 40 e despesa de 144, em termos de dotações. Bom, temos mais alguém inscrito para falar? Ninguém? Então, passo aos vereadores da comissão a palavra. Vereador Pacheco? Pablo, por gentileza. Pode fazer uso da tribuna? Ou do microfone da parte? Não faz. Bom, boa tarde. Vou fazer aqui no microfone da parte, que é bem rápido, só para a questão de clarear mesmo. Nessa última parte aqui do quadro de receitas, a receita de capital, ela está estimada ali, a receita primária de capital de 55 milhões, 432 e 186. O que me chamou a atenção é a questão da alienação de bens, que nós temos a previsão de 14 milhões, e realizados até agora, 74 mil. A primeira pergunta em relação a isso é que se existe a expectativa neste último quadrimestre de atingir a meta e caso não tenha essa expectativa, qual é a expectativa que vocês tenham e o porquê dessa diferença grande entre o previsto e o realizado. A outra questão, só a parte foi respondida, mas nessa diferença entre 40 milhões de transferência de capital e realizados 5 milhões. Só para vocês esclarecerem um pouco melhor por que que dessa diferença é tão grande, até porque isso impacta, se for pegar em relação ao previsto e o realizado, dá uma divergência de cerca de 50 milhões, que é um valor substancial para a receita. A princípio, seria isso, presidente. Até porque as demais perguntas, boa parte a Silvia já fez, então já foi respondida. Muito obrigada, vereador. Secretária, Grace Manchel. Vou falar a primeira parte da alienação de bens. A questão da alienação de bens, ela é uma demanda da Secretaria de Administração que há dois anos encaminha os projetos de leis para a Câmara para fazer a venda dos imóveis e não obtém retorno positivo, digamos assim. O último projeto de lei entrou no final de 2019 e virou o ano de 2020 e também não passou. A expectativa, até em função da última reunião da audiência pública que nós tínhamos aqui, eu conversei com o secretário Marco e ele disse que vai encaminhar novamente os projetos de lei para a questão da alienação desses 11 terrenos que temos para fazer a alienação. Não vou lhe dizer que este ano serão encaminhados os projetos, ou de todos. Eu acredito que ele tinha separado até dois terrenos, vieram dois projetos separados até. Isso tem um projeto de lei protocolado na casa em 22 de setembro agora, semana passada, que é o projeto 9298 de 2021. De quantos? Que tem, deixa eu só ver o quadro aqui. Então, os senhores vão nos ajudar a cumprir a nossa meta e fazer a alienação. Hein? São 11. 11, né? Imaginei que era 11, é que teve um projeto de lei com dois separados. Então, na verdade, e foi encaminhado, então mesmo, já mandou, eu estava em férias semana passada, não acompanhei, secretário Marco, inclusive, estava me substituindo. Está na casa, vereadora. Então, para cumprirmos, contamos com todos vocês, inclusive. Tá? O restante é dando a mão. Sobre a receita de transferência de capital, a previsão é 40 milhões. Até agora, a gente só recebeu 5, que nem está ali demonstrado no quadro. Então, é assim, o que acarreta essa previsão e que não se realiza? São diversos fatores na execução dos projetos. Então, é assim, geralmente, esses repasses, esses contratos da União com os ministérios, eles veem uma parte, 25% do valor, e aí tu licita até iniciar a obra e coisa assim, aí só depois vem a outra parcela. Então, é assim, se a gente comparar a execução de receita de capital com despesa de capital, nós temos uma receita de capital até o segundo quadrimestre de 5 milhões, 330. E uma despesa liquidada, né? De investimentos, ali de capital, de 37. Aí, tu pode dizer bem assim, tá, então nós estamos devendo isso. Não, não quer dizer, porque muitas vezes a gente vira com superávit financeiro, né? Então, assim, ó, como esses demonstrativos, eles são em cima do total das receitas e despesas do município, ele, muitas vezes, eles dissorcem algumas informações se tu não abrir bem elas, né? Isso. Então, assim, ó, mas a arrecadação até agora é só 5 milhões. Então, assim, ó, e aí, o que que acontece? Isso, muitas vezes, a gente prevê de novo no orçamento do ano que vem, e por isso que vem as despesas de capitais altas, a previsão, e só acontece a execução, vir as parcelas no momento que vai sendo executada as obras, né? O posto do São José foi uma dessas situações que aconteceu. O município fez a licitação, terminou a obra e o recurso demorou, virou o ano para vir. Então, ficou metade num exercício, metade no outro até conseguir concluir. Quando o Ministério vai terminando de mandar o recurso, a gente vai fazendo a liquidação. Três anos já? É, não, esse foi de um ano para o outro, mas às vezes dura mais, né? Vereadores, vereador Maneco, vereador Werner, vereador Divago, alguma questão? Então, cabe à presidente da COF encerrar com os questionamentos. Nesse período de oito meses, então, que a gente está tratando, houve utilização da reserva de contingência para atendimento, enfim, a ocorrência de risco fiscal ou abertura de, fonte de abertura de crédito especial, enfim, adicional? Houve, sim. Eu não saberia até dizer certo o valor, mas pelos decretos que a gente publica, teria que dar uma olhada. A gente já usou o percentual até o mês de setembro, né? A gente usou em função dos interpéries, das compras da defesa civil, e uma boa parte foi usada nas sentenças judiciais também. Então, assim, a gente está no limite do valor mensal a ser utilizado. O comportamento da receita arrecadada, então, até esse segundo quadrimestre, está acima do planejamento? Do que foi planejado? Está bem acima. Que nem é isso. Então, assim, a gente acompanha mais as principais, né? As maiores, né? Aí, que nem eu comentei antes, né? Então, assim, as transferências nesses dois quadrimestres, comparando com a previsão da LOA, nós temos 50 milhões a mais, né? E as próprias, que são o ISS, o ITBI e o IPTU, nós temos 10 milhões a mais, né? Isso foi, mas isso foi grande parte em função da estimativa do orçamento para 2021, que a gente foi bem prudente ano passado, que estava no auge da pandemia, né? Então, a gente não sabia o que ia acontecer. Mesmo assim, comparando com 2020, né? Que foi um ano que caiu muito, ela também está acima. E o comportamento da despesa realizada? Está de acordo com o planejado? Está acima, abaixo? A despesa, aí nós teríamos que separar um pouco por área, sabe? Então, assim, a área da saúde, ela está consumindo mais, se vocês olharem os percentuais, a gente está aplicando 16, alguma coisa, por cento, acima dos 15%. Então, assim, ela está acima, teve contratos que teve reajustes em função do grande crescimento, do valor de compra, né? Então, assim, os próprios insumos da saúde subiram muito acima da inflação, então, ela tem um crescimento maior. Se nós for para a educação, que nem a gente falei, a gente tem um abaixo e que nós estamos com um problema de administrar ainda, como vai ser até o final do ano. As outras secretarias, é mais tranquilo, a gente consegue administrar e está dentro do previsto. Obrigada, Gurias. Qual o impacto das contas do IPASP nesse resultado primário e nominal? Até agora, até o segundo quadrimestre, vocês sabem qual o impacto das contas do IPASP? Na verdade, o IPASP, o IPASP Previdência, ele não tem resultado no nosso, tanto no resultado primário quanto nominal. O que ele está dando impacto é no nominal, o IPASP Saúde. Então, o que acontece? O IPASP Saúde, que é uma discussão que vai ter, o Conselho está discutindo isso, que tem um saldo financeiro lá, próximo de 28 milhões. Ele conta na disponibilidade nossa, ali no quadrinho, nos demais haveres, eles têm esses 28 milhões ali também, que é um fundo que está lá no IPASP Saúde. Então, esse é que influencia nesses nossos resultados. Existe previsão de aplicação desse aumento de disponibilidade de caixa? Claro, a gente sabe que uma grande parte da verba, como vocês disseram, tem que ser da educação. E também já sabemos que isso está sendo trabalhado, mas o além, para além da educação, já tem alguma previsão de como vai ser aplicado? É, se para este ano, ou se vai ficar em saldo, se a ideia é que fique em saldo financeiro. É, como a gente estava conversando, a prudência sempre foi em função de nunca sabermos o que estaria acontecendo. Inclusive, na variação do próprio arrecadação do IPTU, nós temos parcelas que estão vincendo, que era abril e maio, lá em dezembro ainda, porque nós também não sabíamos. Então, esse ano já teve uma sazonalidade. Como não sabíamos mesmo, foi feito um planejamento com todas as secretarias para atender a manutenção das secretarias e determinadas ações, para não pararmos o atendimento ao contribuinte, ao público. Mas sim, as secretarias estão trabalhando normal, estão projetando, criando seus projetos, adequando também a nova realidade. E nós vamos trabalhar para que cumpram-se todas as obrigações fiscais, todos os contratos, a negociação dos aditivos, caso aconteçam com aquelas que precisam. Oi? O décimo terceiro, sim. A folha de servidores é garantia do prefeito Pozobon, não tem como pensar. Mesma coisa o décimo terceiro. Então, as obrigações todas serão cumpridas. A prioridade nossa é cumprir todas as obrigações contratadas e com os servidores. E também com o IPASP, que o nosso repasse não é pequeno, mensal. E o restante, sim, trabalhando com prudência, sem exageros, mas sempre com um olhar mais atencioso, porque não sabemos ainda como finalizará o ano. E isso reflete, inclusive, pela nossa projeção desse ano, porque nós não sabíamos o que iria acontecer. A nossa receita nova de 2022 já está na casa, já entregamos, já tivemos um acréscimo considerável, mediante o que aconteceu esse ano, percebemos, mas também estamos levando sempre uma prudência, com uma reserva, sim, porque não sabemos o que pode acontecer em janeiro e fevereiro. Obrigada, obrigada, secretária. A gente tem uma previsão de quais os principais motivos dos investimentos estarem aquém do que foi previsto? Os investimentos, o valor de investimentos está bem aquém do que foi previsto, né? É, a execução, isso. Na verdade, tem a questão da educação, eu acho que talvez essa, mas existe algum outro motivo além da questão da educação? Educação é uma pedra de sapato. Na verdade, isso é bem complicado falar, né? Então, assim, tem a questão da educação, que tem as creches ali, que são, teve toda a questão da execução das obras, né? Em função de paralisações, em função de horários reduzidos, nesse período todo de pandemia, então, a previsão de que tu faça uma obra em seis meses, ela está levando um ano, né? E em função disso, tem pedidos de reequilíbrios, que isso é um assunto bastante complicado no órgão público, e que isso paralisou obras, né? O valor muito, que cresceu muito o valor dos materiais da construção civil, né? E que as empresas contratadas não conseguem arcar com os custos, né? E também nós, lá no município, e aí envolve muito outros órgãos, PGM, controle interno, que os pedidos de reequilíbrio são altos, né? Isso resultou várias paralisações, né? Como vocês podem acompanhar na imprensa, ou coisa assim. Então, isso tudo leva a não realizar os investimentos, né? E não é só nem a questão da suba, né? Dos equipamentos e dos insumos, mas a não produção desses insumos. Não tem a entrega de ferro, de aço. Ficou muito tempo parada as grandes mantenedoras de insumos, e então o país inteiro não tinha como buscar, né? Recém agora que começou de novo a retomada de entrega de insumos. Bom, eu ia perguntar sobre os índices, né? Saúde a gente já sabe que está acima, educação a gente já sabe que está abaixo, e gastos com o pessoal em endividamento. Eu vou começar pelo endividamento, né? O endividamento nosso, como até está publicado nos relatórios do segundo quadrimestre, é zero. Por quê? Porque o que a gente tem de dívida tem disponibilidade acima. Então, a nossa capacidade de endividamento hoje, ela está em 120% da receita corrente líquida, né? Então, o município está... É, então... Esse sobre o endividamento. A despesa com o pessoal, ela está crescendo a cada quadrimestre, né? Em função de alterações que na legislação, que são despesas que começaram a computar como a despesa com o pessoal. E o mais impactante desses são os valores pagos ao IPASP como calculatorial, né? Então, a quadrimestre, ela está subindo, se acompanhar, né? Nós vamos chegar a dezembro, poderemos chegar a dezembro próximo a 54, né? Vai depender muito da arrecadação, porque esse percentual é em função da receita corrente líquida, né? E teve outra mudança significativa que a Grace está me colocando para não esquecer, né? Que foi a alteração do imposto de renda, que antes a gente deduzia da receita e da despesa, agora não tem mais essa dedução. Então, assim, ó... Claro que pela lei 178, se a gente ultrapassar o limite em 31 de dezembro do 54, tu entra numa outra regra, né? Então, assim, ó... Com certeza ele está subindo, a gente só não sabe se vai chegar em 31 de dezembro acima ou abaixo do 54. A gente tem que contratar a receita. Não, contratações não, porque a 173 proíbe, né? Então, até 31 de dezembro, a gente está sem contratações, sem aqueles avanços, todas aquelas questões que a 173 proíbe. É mais o acréscimo e a alteração é em função do que está contando para a despesa com o pessoal ou não, né? Na verdade, a gente tem acompanhado essa questão das contratações, porque todas precisam passar por aqui, né? Porque, enfim, necessita... A maior parte delas precisa de autorização em razão, e só podem ser contratados em razão, da pandemia, né? Então, a gente... Mas houve contratações esse ano autorizadas, muitas delas, por esta casa, né? Todas necessárias. Bom, e só, né? Na verdade, para finalizar, e aí já preparando, né? A LOA, que vem por aí, na opinião de vocês, que questões relativas à execução orçamentária de 2021, que a gente deve observar na discussão da LOA de 2022. O que vocês nos aconselham a observar? Tem uma frase que o vereador Werner usou naquela nossa reunião, aquele dia, quando começamos a discussão do PPA, que eu não vou esquecer. A LOA é quando o prefeito fica nu, o senhor falou. O senhor lembra? Ou seja, o senhor falou, lembra? Na verdade, é ali que estarão todas as ações que serão executadas por todas as secretarias, o que, de fato, será realizado. O que a gente pede? Compreensão no que as secretarias estão propondo no seu planejamento. E a coerência, né, vereadora, que nós já estamos propondo, estamos desde o início aqui conversando, que ela esteja alinhada com o PPA, que esteja alinhada com a LDO, para que sigamos sempre priorizando a população de Santa Maria, né, para o atendimento lá do contribuinte final, que é a nossa população. Então, priorizar essas questões, os maiores contratos. Nós vamos entregar uma LOA redondinha, fechada, esse ano. Né, dona Manfio? Não pretendemos que ela venha faltando alguma coisa. Vai ser... está sendo bem construída com todas as secretarias. Como eu falei da outra vez também, a gente consulta as secretarias. As secretarias estão participando, porque elas estão na ponta. Elas estão lá com o contribuinte. E a gente é uma secretaria meio, conhece um pouco, mas precisa muito da parte técnica deles. Então, atenção aos contratos principais, né, que o município precisa manter. E a coerência de seguir como a gente já está fazendo esse trabalho em conjunto da sequência do planejamento. mais que isso, acho que... E a mãe vai falar? Não, eu vou. Eu vou falar. Vou pedir. Vou pedir. Vou pedir que os vereadores que façam emendas impositivas, né, que cuide aonde vai direcionar. Porque, assim, a gente já está com dificuldade de fazer aplicação na educação. Então, que educação não seja um ponto mais específico, né? Importante. Isso. Então, assim, a nossa grande falta é na saúde. É na saúde, sim. Então, assim, a gente pediu até para o secretário de saúde que venha atrás dos vereadores, que indique aonde que ele está precisando, que é onde vai ser o gargalo do ano que vem. A gente sabe também a questão da economia. Então, também pode ser nesse lado. Mas, assim, tem áreas, tem áreas que não precisa. Então, essa é uma coisa que a casa pode ajudar nisso. Só aproveitar, complementar, já que a dona Manfa está pedindo, eu também vou solicitar que as destinações, as instituições, os órgãos, essas instituições que procuram os nobres vereadores, elas estejam em regular funcionamento. Porque é bem complicado a destinação das emendas quando chega lá para nós analisarmos elas não terem documentação hábil para receberem o recurso. E aí fica muito complicado para devolver, para fazer. O próprio Ricardo nos solicitou agora ali um apoio também, né? De como vamos fazer algumas regras, mas então que os vereadores nos ajudem nesse sentido também. De procurar a origem e a documentação dessas entidades que poderão ser beneficiadas pelas emendas. Bem rápido, só para salientar, todas as emendas relativas ao ano passado, praticamente a grande maioria nós orientamos, né? E fizemos também esse trabalho de ler os estatutos das entidades. Talvez tenha passado um ou outro, mas como foi o primeiro ano, nesse ano a tendência é que nós também nos organizemos no sentido de a definição para onde a aplicação, mas principalmente em se tratando das entidades, o devido cumprimento, principalmente em relação à lei 13.019, né? e outras que se enquadrem na LDO, no que diz respeito também, o CIP e tal, né? Mas a tendência é que também, em função do que foi dito, que nós façamos uma reunião com a Prefeitura para nós alinharmos que uma coisa, digamos assim, é o que sai daqui como emenda, mas depois ela vai, na execução, ela vai ser analisada também, né? Tem outra questão também de nós termos uma informação que é muito importante, que é quanto ao plano de trabalho, por exemplo, se é um investimento, do que se pretende, não precisa apresentar, mas nós temos que ter essa ideia, né? De qual vai ser o objeto principal de investimento, né? Que pode caracterizar um auxílio, uma subvenção, mas isso aí nós, nós vamos tratar aqui a casa com a Prefeitura. Vereador Maneco, por favor. Mesmo nessa linha de raciocínio, o Ricardo já, em parte, complementou a ideia que tínhamos, mas hoje à tarde, antes de vir aqui, estava na Secretaria de Assistência Social com o nosso secretário e eu coloquei a preocupação com relação a algumas ações que muitas vezes entidades vão nos procurar e se não está cadastrado o Conselho, que é um órgão fiscalizador também, então eu acho importante e é a atribuição desta comissão esse papel de nós fazermos uma reunião com todos os secretários de município e os 21 vereadores aqui, uma reunião de trabalho e orientação técnica tanto da Prefeitura quanto da Câmara de Vereadores. Essa é uma proposta que precisamos urgentemente fazer. Muito bem, vereador, muito obrigada. É uma proposta extremamente importante, a comissão agora passa a enfrentar as questões das emendas impositivas e já começamos a conversar sobre isso, Ricardo, enfim, para fazermos exatamente esse trabalho de assessoramento e de conscientização e esclarecimento para que os vereadores possam destinar da melhor forma possível a sociedade e suas emendas e que isso realmente se transforme em benefício para a comunidade, que elas possam ser bem utilizadas e também, obviamente, tudo passa por uma questão de possibilidade jurídica, possibilidade financeira e bom senso. Enfim, mas é muito importante fazer essa reunião, vereador, até porque os secretários podem dizer em que áreas mais precisam, os vereadores têm total liberdade para destinar suas emendas e aí podem escolher, de repente, aonde mais podem auxiliar na prestação do serviço público. pergunto se mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? não? Então, agradeço muito, secretária Michele, Marilda, Grace, muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada aos vereadores aqui presentes, ao Ricardo Zago por toda a assessoria sempre, ao Ricardo Nogueira, nosso secretário, a Clarissa, a TV Câmara, a todos os presentes, muito obrigada e encerramos então essa audiência pública. Muito obrigada a todos, uma boa noite e que Deus nos abençoe. e que Deus nos abençoe